Oi galera, vou falar aqui pra vocês, mas não sei como é isso aqui não Não é nada que vocês tão pensando Ah, meu nome vai ser isso aqui, tô gravando agora, vou passar a gravar pra vocês Vou passar a gravar pra vocês todo dia, no mesmo quilo, galera Tudo bem Aí galera, vou falar pra vocês No último episódio, um bagulho lá dentro, um bagulho deu uma confusão com esse pôs Não vou poder obrigar lá do MC Brinquedo Agora eu vou falar pra vocês, galera Quem gostar do MC Rose vai ganhar a madeira Vou chamar minha tropa do rodo e vou mandar limpar uma coça Quem gostar vai tomar limpar uma coça Quem gostar vai tomar limpar uma coça, bonita Bonita, eu tô falando sério Tô falando pra brincadeira não, se eu fosse não falar pra brincadeira eu vou falar Falava rindo, mas agora eu tô rindo pra você não Fala galera Aí, eu quero encostar limpar uma mão, vou mandar limpar uma coça, eu tô falando sério Fala qual Anything Fala نے cruelty Fala Ži Clappado o General Colário para faltado Grado General Colário para faltado Valeu galera Inscreva no canal, ative o sininho E é isso, valeu Deixa o joinha